Vamos falar da sua chegada do Palmeiras, que foi em 91, e foi com uma troca com o Raniel e o Serginho Fraldinha. Como é que foi essa troca, pô? Eu fiquei sabendo que teve uma ajuda do Edu Marangon também, um amigo me disse. Como que foi? Conta só. Eu também formei. Fiquei sabendo, aí, Gônizinho. Lembrando que o Sampaio, ele tava jogando muito no Santos, ganhou bola de prata, ganhou bola de ouro. Cria do peixe, né? São Paulo também queria. Então foi uma negociação ali que é meio complexa, né? Sim, cara. Primeiro, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. E a gente parabeniza aí o sucesso que vocês têm feito, né? Principalmente pelo conteúdo transmitido e as pessoas que têm passado aqui. Então é, essa cadeira aqui cada vez fica mais pesada. E agora tá mais ainda. E a gente tá aqui pra interagir, contar um pouco aí de tudo que a gente viveu, né? No Palmeiras e na carreira também. E sim, eu inicio no Santos, né? Bom, eu sou natural de São Paulo. Fiz peneiras aqui em São Paulo na infância, pra juventude. E não fui reprovado no Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Nacional. E aí que eu fui pra Santos. Aí inicio em Santos. E depois o Palmeiras me compra, como vocês disseram, né? Em 91, meados de 91, já formado pelo Santos, como capitão do time também, né? Tinha estreado na seleção. E foi maluco, porque assim, o São Paulo que tinha meio que ajustado, o pré-negociado. E não faz muito... Não sou tão velhinho assim, mas tecnologicamente o mundo era maior. E aí, bom, fechou a Secretaria do Santos. E o pessoal, na época o Tipulo e o Jorge Adamo foram pra Santos. E fizeram o meu contrato no Bar do Alemão. É um bar que tem em frente à Vila Belmiro. Tinha uma máquina de escrever. E eles bateram um contrato no Bar. E assim que eu fui transferido com o Ranieri. Bom, é um valor em dinheiro, mas o Ranieri e o Fraudinha, né? Que foram pro Santos. E inicio aí um pouquinho antes da Parmalade chegar. A gente chega num momento assim de reposicionamento, né? Alguns anos sem vencer. Mas foi um upgrade aí na minha carreira, né? Porque, assim, a história daqui pra trás contar é meio que moleza. Mas na época, o Palmeiras vinha um tempo sem vencer. E tal, as pessoas perguntavam por que você não esperou o São Paulo, né? Enfim. Mas aí valeu 100% a pena. Grandes conquistas, grandes clubes, grandes momentos. Então, assim, foi um valor pelo Santos. Mas minha imagem tá totalmente atrelada, assim. As pessoas, quando me abordam, a maioria na rua é sobre o Palmeiras. E além de você ter se formado no Santos, falaram que você é palmeirense desde criança. É verdade isso? Sou palmeirense. Minha família inteira é corintiana. Só eu palmeirense. E meu pai me deu camisa do Corinthians. Meus tios tentaram influenciar. Mas eu fui fiel ali, mantive firme. Fiel não, leal. Leal, fui leal, fui leal, mantive firme. Enfim, tem uma história nos quatro clubes, né? Comecei no Santos, Palmeiras, passei pelo Corinthians e terminei no São Paulo. Eu joguei futsal no São Paulo também, né? Três anos o início da minha carreira. Enfim, eu sou palmeirense, mas tenho história nos quatro clubes, né? Tenho momentos de vida nos quatro. Então, a gente transita bem aí por esse universo de tanta rivalidade, tanta competitividade. E qual foi essa história do Edomarangon que ele influenciou aí? É, então, ele que meio que... Bom, ele havia me convidado e ele que meio que intermediou a saída dos dois... Dos dois dirigentes pra lá, pra Santos, né? Não, já falei com ele. Vai agora, vai agora que os caras de São Paulo estão em cima dele lá, não sei o que e tal. E os caras, não deixa pra amanhã, não, se deixar pra amanhã, não vai ter jeito e tal. Era uma época que não tinha empresário, né? Não tinha, não. Era meu irmão que negociava minhas coisas, né? Que era o meu representante. E como eu disse anteriormente, assim, né? Foi um negócio tudo meio arcaico, mas a coisa saiu. Deu certo. O mais importante é que a situação foi fechada. E o Ranieri e o Fraldinha tiveram bons momentos, assim, né? Não parecido com o meu no Palmeiras, mas tiveram bons momentos no Santos. O que muita gente comentou, falou, é, o Sampaio é o único que veio do Santos que deu certo no Palmeiras, né? Muita gente fala disso, né? Quem subiu a... Ah, o Lucas Lima deu certo. O primeiro que eu lembrei foi do Lucas Lima. Eu falei, porra, é verdade, não. Tem o Robinho que deu certo, o Robinho Meia, né? Que jogou no Santos também. Mas ele veio direto do Santos? Ah, teve o Aroca depois. O Aroca também, o Aroca foi campeão da Copa do Brasil. Eu tava tentando lembrar mais jogadores, mas realmente... O Zé Roberto... Também jogou no Santos, né? Mas acho que ele vem do Grêmio, né? Ele vem do Grêmio, né? Ah, jogou em 2006, acho, 2007. Já tem intervalo de tempo aí. Agora deixa eu te perguntar, Sampaio. O fato do Palmeiras estar naquela fila, torcida quebrando, invadindo o salário de troféu. A gente sabe que a torcida do Palmeiras é uma torcida... E naquele momento, a torcida tava num momento de fúria, né? Sim. O crescimento da mancha e tal. Isso te assustou de alguma forma pra você vir? Tipo, tava lá em Santos tranquilinho e tal. Pegar um clube do tamanho de uma pressão do Palmeiras com a torcida nessa pressão de título. Isso te assustou de alguma forma? Como foi essa chegada e essa relação com a torcida? Cara, eu tive uma infância, assim, de muita superação, né? Eu sou o terceiro filho de uma... Somos em quatro irmãos e vim de uma realidade de dificuldade, assim, enfim. Comecei a jogar futebol na periferia, né? Nos campinhos de bairro, assim. Então, a gente passou por algumas... Principalmente na VARs e algumas coisas, assim, tensas, né? Alguns momentos tensos. E na grande maioria das vezes, cara, assim, eu sempre não consigo dar menos do que o meu... Não conseguia, né? Dar menos do que o meu 100%. Então, além de amar o que faço, né? Eu sempre queria fazer algo melhor. Então, acho que quem mais me cobrava era eu pra comigo mesmo. Eu me lembro que minha esposa gravava uns jogos. Eu assisti o jogo na fita cassete depois do Joano e passava... Depois do jogo, é difícil dormir, né? Não dá. Você passa um jogo de rodamento na adrenalina. Então, cara, assim... Bom, tem jogos que você vai melhor. Tem jogos que nem tanto. Mas a grande maioria das vezes, as perseguições, assim, mais acirradas, são pra caras que dão brecha, né? E também... Bom, eu já era capitão no Santos quando vim pro Palmeiras depois. Então, você fica com... Querendo ou não, você é uma referência, né? Pra os demais. Até nesse sentido mesmo, né? Eram outros tempos, mas a gente conversava com os... Com os chefes da torcida e tal, enfim, né? Não tinha relação próxima, mas... Tínhamos o respeito. Até nesse momento, o respeito... E o contato era mais próximo também, né? Mais próximo, é. Mas, enfim... Acho que meu perfil e a minha performance, né? Falaram mais alto, assim. Então, nunca tive um problema, assim, de pessoal. Já tive, assim, de amigos, assim, ter que intervir em relações, assim, próximas. Mas comigo mesmo e torcedor, eu nunca... Nunca tive nada, assim, né? Acesse o site do Podporco. Lá você encontra a nossa coluna, todas os releases dos nossos convidados, Podporco em campo com as fotos dos jogos em que o Podporco tá presente e toda a história do nosso podcast. www.podporco.com.br Avante palestra! Avante palestra!